Música Iniciando em 1º de outubro em Mato Grosso, a piracema é um período em que os peixes estão em processo de reprodução. A pesca nesse período é crime e acarreta em prisão e multa que varia de mil a cem mil reais, com acréscimo de vinte reais por quilo de peixe encontrado. A pesca amadora e pesca e solte também estão proibidas neste período que se encerra hoje. Cláudia, de que forma que teve início este período de proibição, no caso, a piracema no estado de Mato Grosso? O período de proibição de pesca no estado de Mato Grosso deu-se início no ano de 2015, porque foi devido ao comportamento reprodutivo dos peixes e também começou a notar-se a escassez de algumas espécies nos rios estaduais. Aí começou a definir um planejamento de piracema, que deu início em novembro e o final, encerramento, no final de janeiro. Agora, houve uma mudança para outubro. De que forma que aconteceu essas mudanças? Foram feitos estudos pelo Conselho Estadual de Pesca e descobriu-se que algumas espécies se reproduziam, começavam a sua reprodução em outubro. Então, nos rios estaduais, o período de piracema é de outubro ao final de janeiro. E os rios federais ainda continuam de novembro ao final de janeiro. Qual o resultado alcançado durante esses quatro meses da preservação com a piracema? A piracema é uma ferramenta de preservação dos estoques pesqueiros. Nesse período, é feito conscientizações ambientais, falando da importância de preservar as espécies, preservar esse período reprodutivo dos peixes. E o Conselho Estadual de Pesca fez um estudo que aumentou significativamente as espécies de peixe nos rios estaduais. Então, ou seja, depende da conscientização ambiental, depende também da fiscalização ambiental que o Estado faz durante todo esse período, com o aprendimento de pescado regular, fora do período de pesca. Então, depende muito de cada um da conscientização da população sobre a importância de preservar o meio ambiente e a importância de preservar esses estoques pesqueiros na região de Mato Grosso. A partir das zero horas de 1º de fevereiro, a pesca está liberada nos rios de Mato Grosso, nos rios federais que passam por mais de um Estado. A pesca também estará liberada nos trechos que percorrem o território matogrossenses. No entanto, em regiões de divisa com outros Estados, em áreas de preservação permanente, a pesca continua proibida. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, disponibiliza em um site um mapa identificando os rios federais de divisa e sua localização, além dos trechos de rios com áreas de proteção integral, incluindo em Vila Bela da Santíssima Trindade. As expectativas são as melhores no comércio de produtos e equipamentos para a pesca, como destacou esse empresário do ramo. Estamos aí na expectativa, preparado, com muito material promocional, atender os nossos clientes amigos e fazer uma boa pescaria. Quatro meses parados, sem a pesca, é necessário a conscientização também, né Aguinaldo? Verdade. O pessoal mudou muito, viu? Hoje os pescadores desportistas, a intenção deles é ir no rio, pegar o peixe e soltar o animal. Isso é gratificante para todos nós que amamos a pescaria, né? Enfim, acho que todos devem ter essa consciência para sempre que a gente for, desfrutar de uma boa pescaria, você pegar e devolver para a natureza. Isso é muito importante. Com a liberação da pesca, algumas regras precisam ser seguidas. Entre elas, estar habilitado com a carteira de pesca, não usar petrechos proibidos e respeitar a cota e tamanho mínimo do pescado, que para amador é de 5 quilos um exemplar e para profissional é de 125 quilos por semana. A pesca predatória e outros crimes ambientais podem ser denunciados por meio da ouvidoria da SEMA no 0800 65 3838 ou pelo aplicativo MT Cidadão.